Vocês lembram da caixa que chegou de Andressa? Pois é, no outro dia já tinha chegado outra caixa, eu não sabia, ela é mais doida do que eu pensava. Ela mandou não só pra gente, pra mim, como também pra vocês, minhas leitoras. Ela mandou esse chaveiro, que é um cachorrinho muito fofo, todo brilhosinho, ó. A linguinha vermelhinha, o olho preto, coisa mais fofa. Cartinha de sempre, que eu adoro, adoro minha cartinha, sério. Mandou uma necessaire, com cupcake, rosquinha, picolé, bolinho, só coisas delícias. Eu adorei, pra colocar batom, barro e tal, na bolsa, pra viajar, adoro. A tudo, essas embalagens aqui do Mickey e da Minnie, que eu amo. Sério, tô louca pelo Mickey e da Minnie, eu tô. Ela mandou, eu acho que a proteção solar, é, é. A tudo proteção 50, ó. Ali tem a modelinha japonesa, que é rosinha, a embalagem. Mandou um balme de morango. Que eu já tenho esse, tenho. Vou estocar, né? Ou então, quem sabe, fazer sorteio pra vocês. Já que eu atrapalhei tudo, os presentes que ela mandou pra vocês, com o meu que eu abri. Eu não tinha lido, não tinha visto o recado que ela deixou, que era pra sorteio. Então, eu já abri tudo, então eu vou separar as coisas e vou sortear. Outro produto solar que eu adoro, já deu um 2. Carmen mandou 2, ela mandou outro. Ou seja, já tô mais tranquila, vou usar sem pena agora, porque, né? Deu um 3. Isso aqui, ó. E eu não sei o que é. Eu não sei o que é, acho que é hidratante com colágeno e tal. Andressa, me ajude, me liga o que é, porque eu não sei. Mas, eu quero muito testar. Adoro coisas pra pele, adoro, adoro ganhar coisas pra pele. Antes, eu não cuidava da minha pele. E por isso que eu tenho hoje essas manchas de sol, assim, ó. Que eu detesto, não dá pra ver, é porque eu tô de maquiagem. Mas, ó, eu vou aproximar pra vocês verem. Ó, tá vendo? Isso é tudo mancha de sol, minha gente. Ó, vocês tão vendo essa mancha aqui, ó? Eu odeio ela. Ela não sai, minha gente. É mancha de sol. Ó, vocês tão vendo essa mancha aqui, ó, essa mancha, tudo mancha de sol. Pois é, eu cuidei da pele, antes. Eu ficava tostando no sol, com o rosto pra cima, sem protetor. Eu queria o quê? Mas, ó, isso é... Vai aparecendo. Por isso, olha, sério. Quando eu tiver filhos, eu vou tupir meus filhos de protetor solar. É, cuidar da pele o quanto antes, sério. Vocês vão agradecer demais no futuro. Porque eu não cuidei, ó, eu fiquei com mancha. Agora eu tô cuidando, mas nunca tá, minha gente. Pelo menos eu tô cuidando. Pior. E se eu não tivesse cuidando, ia ficar pior ainda. Então, ainda há tempo. Se vocês souberem algum produto bom pra tirar, sei lá, clarear essas manchas, eu agradeço. Porque hoje em dia eu entendi tudo, né? Por isso que eu tô perguntando. Então, eu quero muito pra, sei lá, minha gente, clarear essas manchas, eu tenho esperança que vai sumir, sabe? Pois é. Ó, aí mandou esse também pra pele, que é com mel. É uma máscara. É uma máscara. É assim, ó. Eu tô doida pra usar. Eu adoro. Mandou esse aqui, que é, eu não sei se é igual. Não, acho que não é. A rosa, não sei. Não, é diferente do Camila. Esse aqui é um hidratante também, ou é um protetor solar mesmo? Fácil de proteção, 50 também. Gente, eu tô toda protegida já na minha pele. Aí mandou. Aí mandou também os ursinhos fofinhos. Ela sempre manda assim na caixinha. Eu acho o máximo. Muito lindo, ó. É um lápis de olho. Aqui vem uma ponta, que é o lápis de olho normal. E aqui a outra, que é o esfumador, né? Pra você esfumar o lápis. É assim, ó. Aqui vem o lápis. E aqui é a parte que você vai esfumar. Ai, ai. Coisa de japonês conquista. Mandou essas cabecinhas de reloqueito. Coisa mais fofinhinha. Amarela, laranja, verde e azul. Ó. Deixa eu aproximar aqui uma pra vocês verem. Tá vendo? Coisa mais fofa. Ó, muito lindo. Muito lindo. Porque ele tá roendo a caixa ali com toda... Vai comer, vai. Você tá de fome. Ela não tá mais... Ela não quer mais a ração. Olha. Feita. Pois é. Ele tá dando trabalho pra comer agora. Vamos comer tudo agora. Aí ela mandou também borrachas. Que eu acho lindas demais as borrachinhas que vêm do Japão. Essa aqui de morango, abacaxi. Essa aqui, ó. Bananinha, laranja. Coisa fofa. É muito lindo, né? Não dá nem vontade. Eu não tenho coragem de usar essas borrachas. Não tenho. As que em casa me mandou, eu ainda não usei nenhuma. Porque, gente, não dá dó de usar. É muito fofo. É muito fofo mesmo, então. Dá dó de usar. Olha como é bonito esse esmalte. Ó, bem brilhosinho. Tô louca pra ver como fica na unha. Vem do lip cream. Ó. Que fofura. Lê aí pra vocês. Aí pra vocês. É pra ver, meu Deus? Não sei. Mas é uma fofura. E eu já quero abrir tudo. Aí mandou esse negócio aqui, ó. Que é pra, tipo, colocar na mesa. Pra pendurar alguma coisa, bolsa e tal. Ela aguenta até 4 quilos. E é bem fashion. Bem brilhoso. Ó. Fofo. Tá vendo? É assim, ó. Que usa. Assim. É assim. Ela mandou. Gente, do Mickey e da Minnie. Ela mandou várias coisas pra pele. Várias máscaras, ó. Máscara de mel. Tem máscara... É... De rosa. Esse aqui, ó. Pure Smile. Que é... Tem a pedra ametrista aqui na frente. Uma máscara, né? Facial, deve ser. E tem colágeno. Ácido hialurônico. Tem colágeno. Ácido hialurônico. Vitamina E. Ó. É bem geladinha, sabe? Tô muito curiosa pra testar. De verdade. É... Uns potes de iogurte. É... De máscara à base de iogurte, eu acho que é. Pra passar no rosto, ó. São máscaras à base de iogurte. Eu acho que parece um iogurte mesmo, ó. Sabe aqueles danoninhos, assim? Aqueles bolinhos e iogurte, minha gente. Olha. É muito fofo, né? Tô doida pra usar. Doida. Vou contar tudo no blog. Eu achei de tudo. Aí ela mandou essa... Tipo, uma carteirinha, assim, pra guardar. Pra guardar. É... Eu vou guardar meu passaporte aqui. Eu adorei. Ó. Da Relocate. Ó. Mas é bem fininho. Super prático. Adorei, adorei, adorei. Olha essa toalha. Que fofa. Vou ficar na minha mesinha de maquiagem. Claro. Quando tiver pronto, né, minha gente? Porque depois eu conto. Uau, aí. Olha. Coisa fofíssima. Olha que coisa linda. Muito linda essa toalha, minha gente. Olha. É muito fofa. Adorei. Adorei mesmo. E mandou pra mim também esse batom. Que eu achei a cor maravilhosa. Estou louquíssima pra testar. A embalagem é dourada. Ó. Deixa eu ver. A cor é a 01. Aproximar. Gente. Eu não sei se a câmera vai conseguir captar. Eu fiquei apaixonada. Quando eu abri, eu ainda não usei. Mas eu achei a cor maravilhosa. A embalagem é muito bonita. E eu estou louca, louca. Claro. Pra testar. A pessoa quer iniciar de maquiagem. Não vai ficar doida pra testar esse batom. Uma cor ainda dessa. Pelo amor de Deus. Andressa, eu amo mesmo. Você tem muito bom gosto. Sério mesmo. Adorei, adorei, adorei. Bom. E agora o sorteio pra vocês. Se você tá me assistindo até agora. Quiser participar desse sorteio. Vou dizer logo as regras pra mostrar os prêmios. Primeira regra é ser inscrito aqui no canal. Se você não é inscrito no canal Viz Feminino, você só clica aqui em cima. Não sei onde é. Aqui, aqui. Assim. Aqui. Aqui. Por aqui, eu acho. Ou por aqui. Você clica em inscrever-se. E só. Primeira regra é essa. A segunda regra é clicar em gostei. Aqui embaixo. Ou aqui embaixo. Vai ter um negocinho. Gostei. Você clica no gostei. É a segunda regra. A terceira regra é adicionar esse vídeo aos favoritos. Vai ter aqui embaixo também algum canto. Vocês procuram aqui. A, D, D, A. Você clica aqui embaixo. Procura adicionar A. E coloca favoritos. E a quarta e última regra é você me enviar o seu e-mail. Porque eu vou fazer o sorteio com a tabela. Pegar os e-mails de todo mundo pra participar. Fazer o sorteio pela tabela de e-mails. Então, você me envia o e-mail. Pra você enviar o seu e-mail. Você clica aqui no link aqui embaixo desse vídeo. E você vai pra um formulário lá no blog. Você só coloca o seu nome e seu e-mail. E você já vai estar participando do sorteio. Agora vamos ver os prêmios. Antes de mais nada, eu quero dizer muito obrigada à Andressa. Por ela ter não só lembrado de mim. Como também lembrou das minhas leitoras. Porque quem me acompanha sabe que eu tenho carinho enorme por todo mundo que lê o blog. Todo mundo que assiste aqui no YouTube. Ela sabe tanto desse meu carinho pelas leitoras. Que ela mandou esse saco aqui, ó. Esse saco aqui com esse recado. Que vocês vão ver aí, ó. Ó, presentinhos para o sorteio. Primeiro. Primeiro prêmio é uma fofurinha, é claro. É esse mimo aqui que é um sininho com o coraçãozinho. Que ela mandou pra mim também, pra vocês. Ó. É uma fofurinha, sabe? Só uma fofurinha a mais. Três lip balms. Três, ó. Tem que ter lip balms, né? Sorteio, meu sorteio, não tem? Não dá. É um que é... Deixa eu ver se ele... Esse aqui que tem fator de proteção, o vínculo. Que ele é tipo um. É um mentolado. Esse aqui é o rostinho, que eu acho que é de Amora. E esse aqui que é da XC. O que é muito bom que eu tenho. Eu já usei. Ó. Os três lip balms. Pra ganhar três máscaras faciais. Pra cuidar da pele, né, minha gente? Muito importante. Seguindo a onda de cuidar da pele. Vai ganhar também esse potinho de... Eu achei muito, muito incrível. Esse aqui também de iogurte, ó. Potinho pra vocês cuidarem da pele também. Que é pra passar a máscara, a base de iogurte. Pra cuidar da pele também. Vai ganhar o protetor solar. Que é maravilhoso esse protetor solar. Quem me acompanha já deve ter visto com certeza ele no blog. Eu adoro, eu adoro esse protetor solar. Não deixa a pele oleosa. Aquela coisa melequenta, sabe? Não deixa. Deixa bem sequinha. Eu passo antes da maquiagem. A pele fica, ó. É muito bom. Tá? Vai ganhar também a sortuda. Vai ganhar também essa sombra. Bem diferente, assim, ó. Da Victoria's Secret. Eu pensava que era um delineador. Mas não é uma sombra. É a glow... A glow. A glow. É a glow nude. E vai ganhar também esse esmalte. Que eu achei muito, muito, muito bonito. E eu fiquei doida por ele. Eu não ia nem colocar no sorteio. Mas, claro. Mas, gente. Eu acharia injusto eu não colocar. É... Porque ela colocou no saco dos presentes. Mas é um dourado, cheio de brilho. Às vezes fica verde, prato, sei lá. Achei muito bonito. Pra terminar, dois prêmios muito lindos. Esse é tipo um shine stick. Gloss shine stick. É tipo um batonzinho meio gloss. Assim, eu acho que eu tenho acabamento de gloss. Da Victoria's Secret também. Victoria's Secret, tá? É tipo um batonzinho meio gloss. E pra terminar, eu fiquei muito feliz quando eu vi esse produto no saquinho dos presentes do sorteio. Porque quando eu mostrei no vídeo passado, muita gente ficou doida por esse produto. E é hidratante pra amante da Hello Kitty. Ai, gente. Olha que amor. Ó. A sorteada irá levar pra casa esse aqui também. Então, gente. Participa. Repetindo as regras. Se inscreva no canal. Gostar e favoritar o vídeo. E mandar um e-mail pro que tá aqui embaixo desse vídeo. Certo? É... Não sei porquê, mas eu tô... Eu sei que tem muita gente. Ah, eu não vou participar porque eu nunca ganho e-mail. Blá, 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 blá. Eu tô sentindo assim, sabe? Porque esse sorteio, quem irá ganhar é aquela pessoa que já participou mil vezes e nunca ganhou nada. Sabe? É... Porque tem meninas que já ganhou três vezes, minha gente. Sério. Eu conheço gente que ganhou vários sorteios. Pois eu acho que quem vai ganhar esse sorteio é aquele povo que reclama e não se inscreve. Não sei o que. Se inscreva nesse. Gostou esse vídeo e você vai ganhar esse. Sério. Se inscrevam. E boa sorte pra todo mundo. Obrigada por terem assistido o vídeo. Beijão, Andressa. Beijão pra todas as minhas leitoras lindas, maravilhosas. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.